Um quarteto foi preso pela Polícia Militar na localidade de Ilha do Rio Doce, em Caratinga. Entre os detidos estão duas pessoas que confessaram participação em um homicídio registrado no domingo em Ipatinga. É, a Gisele Ferreira que vai contar aí dessa turma que foi presa já, né Gisele? Boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A polícia recebeu informações de que os suspeitos de um homicídio registrado neste domingo aqui em Ipatinga estariam escondidos na localidade Ilha do Rio Doce, que fica a cerca de 4 quilômetros de Ipatinga. A polícia montou um cerco no local, em uma residência em que os suspeitos estariam escondidos. E quando a polícia chegou ali no local, os quatro suspeitos saíram da residência, mas antes eles jogaram, tentaram dispensar uma sacola contendo drogas, Nico. Essas quatro pessoas acabaram sendo detidas pela polícia e dois deles confessaram terem envolvimento em um homicídio registrado no Iguaçu neste fim de semana. Eles disseram o seguinte pra polícia, Nico, que queriam dar um susto na vítima, o arrastando de dentro de casa. Eles disseram que agrediram essa vítima, mas só pra dar um susto nela. Porém, entre eles, né, estava uma adolescente de 17 anos que estaria armado e acabou efetuando disparos de arma de fogo e executou a vítima na calçada da casa dela. Tudo isso, Nico, porque esta vítima morta, ela teria discutido com a mãe de um dos envolvidos que acabaram, inclusive, aí, confessando para os militares a participação. A dívida, tudo por causa de uma dívida de 200 reais. E aí teve um desdobramento que nós acompanhamos, né, inclusive esta mulher também acabou sendo assassinada. A polícia ainda está à procura dos suspeitos pela morte da mulher, mas em relação ao assassinato do homem, dois, então, já foram detidos. Este terceiro envolvido, que é o adolescente de 17 anos, ainda continua sendo procurado pelos policiais. Nico?